E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera do canal Paulo do Jacaré, como é que vocês estão? Todo mundo bem, graças a Deus? Rapaziada, eu assumi daí que eu tava trabalhando aqui no Dozão Tem que fazer o faz-me-ri aí pra poder ajeitar a carreta aí e pagar as contas, né? Aí rapaziada, cheguei ontem de tarde Cheguei ontem de tarde, descarreguei lá na empresa Não filmei nada porque não podia filmar E cheguei ontem de tarde, não deu pra fazer mais vídeo aí pra vocês Já tava quase de noite, eu não gosto de fazer vídeo de noite não Aí galerinha, notei que o Dozão quando eu parei ele aqui Desengatei a carreta, a carreta tá ali fora Desengatei a carreta, botei o Dozão pra dentro Eu desliguei o Dozão, aí eu soltei vazando, ó Vazando o ar, lixo O que foi, Dozão? O que aconteceu? Aí eu vim aqui de baixo, rapaziada, ó Mas antes de começar o vídeo Me lembrei, antes de começar o vídeo Pedia a você que deixar o seu like aí Se inscrever no canal Pra ajudar nós aí, né? Pro canal ir crescendo Já tamo com mais de dois mil inscritos, rapaziada Já tamo com dois mil Dois mil duzentos e tantos, rapaz Muita gente, rapaz, muita gente E eu sei que deixa o seu likezão aí E hoje eu vou tentar fazer um vídeo aqui de duas partes Duas partes assim No Dozão e na carreta Beleza? Vamos ver se vai dar certo Se não vai ficar muito grande Vamos fazer aqui, galera, ó O serviço hoje É aqui nessa mangueira aqui Deixa eu pegar vocês aqui Pra ver se eu consigo mostrar vocês Ó, galerinha Aqui, tem essa mangueira aqui, ó Essa mangueira aqui Ela furou Vou vir aqui, ó Nós vamos fazer a substituição Dessa mangueira aqui hoje, ó Certo? Eu queria que vocês acompanhassem com nós aí hoje Vou pegar ali as ferramentas Pra gente começar a fazer a A desmontagem aqui Beleza? Acompanha com nós Beleza, galerinha? Vamos tirar aqui o posto da bateria A capa da bateria Pra gente ver Só mostrar Vocês aí Pra ver e descobrir Onde é que essa mangueira furou Da onde é essa mangueira Vamos tirar aqui, ó Tirar aqui Vamos descobrir Onde é que tá vazando Aqui, onde é essa mangueira Essa mangueira vai lá pra baixo Rapaziada Ficou roçando aqui E furou Ficou roçando aqui Olha o tamanho do furinho Eita, Chazinho Furou no canto que eu não queria que furasse Mas furou Aí, galera A gente vai Vai descobrir onde é aqui Da onde é essa mangueira aqui, ó Ela deve ser de alguma válvula aí E é de alguma válvula, né Essa válvula aqui, rapaziada Ó Essa válvula aqui É a válvula do maneco Essa válvula aqui Vocês não conhecem Vou explicar Essa válvula aqui É aquela que você puxa o maneco Aí faz aquele fiado É aqui, ó Ela dá o espirro aqui fora Essa aqui, rapaziada Essa aqui Essa aqui é a reguladora Que faz a regulagem Do relógio Do painel do caminhão Essa válvula aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Olha, deu pra tirar, ó Tirar aqui pra vocês verem Mostrar pra vocês Pra vocês verem aprendendo, certo? Ai, Paulo Meu caminhão não tá enchendo o balão, não Meu caminhão tá Só tá dando 5 quilos 5 quilos A gente chama de 5 quilos Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vamos dizer que seja assim Aí ele Não tá chegando no 8 O certo é trabalhar no 8 O relógio Do painel Ai, Paulo Meu caminhão só tá chegando a A 5 Não tá passando Por quê, Paulo? Me ensina aí Pronto, você vai vir aqui, ó Na Scania, certo? Na Scania Você vai vir aqui, ó Você vai vir aqui Nas Scania Velha Antiga 112, 113 Pronto, ó Aí aqui, rapaziada Tem esse parafuso aqui, ó Esse parafuso aqui Que aqui na ponta dele Não sei se dá pra vocês verem Deixa eu pegar aqui pra nós Ó Aqui tem uma chave de fenda, ó Ó Ó A chave de fenda Tá vendo? Ó Você pega uma 10, 11 Você afrouxa a porca E vai rodando isso aqui, ó Você vai rodando Vai rodando E vai Caminhão funcionando Você vai olhando Se vai subindo lá Ou vai subindo Ou vai baixando Certo? Ai, Paulo Chegou nos 8 quilos Chegou? Pronto Aí você vai Segura a chave Segura a chave de fenda Pega a 10, 11 E aperta de novo Certo? O máximo que o caminhão Pode trabalhar, rapaziada Com balão É 8 quilos Ele não pode passar disso Que pode quebrar O compressor de ar Pode forçar A válvula É Conexões Certo? Aqui é um macetezinho Que eu tô ensinando a vocês aí, ó Certo? E aqui é a válvula De descarga do maneco, ó Essa válvula aqui, ó A chave de fenda tá batendo Certo? Galerinha Eu vou dar uma pausa aqui Vou descobrir onde é essa mangueira Pra ver se eu consigo Dar um grau aqui Depois a gente volta aí Certo, rapaziada? Aí, ó Já tirei a mangueira Daqui a mangueira, ó Mangueira que furou Essa mangueira aqui, rapaziada Ela pega nesse balão grande aqui, ó Não dá pra vocês verem Ela pega no balão grande O que que eu vou acontecer, rapaziada? Ela já tem Uma emenda bem aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem A emenda, ó A emenda bem aqui já Eu já tinha feito a emenda O proprietário desse caminhão O que que eu vou fazer? Eu vou continuar Nessa emenda aí Só que esse pedaço aqui Eu não vou querer mais ele Por quê? Porque, ó Furou bem aqui, ó Olha o tanto que furou pra lá O tanto da mangueira, ó Aí eu vou botar outra emenda aqui Não presta Não presta O que que eu vou fazer? Aí, galerinha Vamos fazer o seguinte, ó Nós vamos medir aqui Vou abaixar aqui pra vocês me verem Ó Vamos começar aqui a fazer Pegar o paquinho Vamos fazer a medida aqui Da mangueira, ó Doze milímetros Doze milímetros Certo? Doze milímetros Quem é que se lembra aí Quando eu comprei o O eixo da carreta Agora se lembra aí, né? É... Comprei o eixo Aí veio umas válvulas Vocês se lembram Que eu peguei até lá na hora Peguei uma válvula e tal Ó aqui Eu tirei da válvula Vamos ver se dá a mesma medida Mesma medida, rapaziada Mesma coisa E já tá pronta, ó Tá vendo? Já tá pronta O que que eu vou fazer? Eu vou só ajeitar aqui Porque na hora lá O cara queimou com maçarico, ó Vou cortar E mesmo assim tá grande, ó Mesmo assim tá enorme a mangueira, ó Mas Se for Eu acho que tá no tamanho correto já Mas nós vamos só tirar aqui E vamos fazer a substituição Essa porca aqui, ó Essa porca aqui, rapaziada É diferente dessa Essa porca aqui é diferente dessa Então o que que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar esse snipe aqui, ó Daqui Tirar esse Tirar esse E passar esse pra cá, ó Entendeu, né? Tirar um do lado e botar do outro Porque aí é diferente o snipe Beleza? Aí, ó Vamos fazer a trocagem agora Vamos tirar essa mangueira Ver se nós conseguimos tirar, né? Sai não, rapaziada Qual o remédio aqui, galera? O remédio é esse aqui, ó Peraí que eu vou pegar um alicate aqui e corta, viu? Porque esse aqui não tá cortando não Peraí, rapaziadinha Dá uma pausa aqui pra pegar o alicate ali Vem já Vamos lá, rapaziada Voltamos a pegar o alicate agora O alicate certo Esse aqui é o alicate de corte, ó A gente vai aqui, ó Olha aí Mamão com açúcar, viu? Aí a gente vai tirar aqui, ó Cortando aqui Porque coisa ruim Eu já ajeitei o balão do caminhão, rapaziada Pra não andar com o caminhão vazando Aí a mangueira fura Pronto, rapaziadinha Tiramos o pedaço Agora arrumadinho pra oficina Pra gente fazer a substituição Dessa mangueira aqui, ó Cortar aqui esse ruim logo aqui Cortar logo aqui, ó Esse ruim aqui Aqui é, meu Jujuba Pronto Aí aqui a gente vai dar um calorzinho pra lá Ele tá pra dentro aqui Beleza? Vamos lá Arrumar um videozão aí Oi, carinha Aí, rapaziada Quem chegou aqui é a minha mecânica Mecânica de caminhão Mecânica pesada Pede aí Dá um oi pro pessoal Oi Diga assim Se inscreva no canal do meu pai Oi Eu sou a Jujuca Eu sou a Jujuca Aí diz assim Se inscreva no canal do meu pai Deixe seu like E compartilhe o video Vai, diz Diz Mas ele não sabe isso Não sabe dizer isso, não? Diz assim Deixe seu like Deixe seu like Eu tô aqui com meu pai Aqui Fazendo vidro Tá ajudando o caminhão do papai? Que é? Se inscreva, né? Né, meu vi Já começa a ser caminhoneiro E de repente Segui, né? Aí É O avião É o avião Beleza, rapaziada? Daqui a pouco mais volta aí Mais gravações aí pra vocês Acompanha com nós Aí, rapaziada Agora vamos tirar esse nip aqui, ó Vamos tentar aproveitar Reaproveitar esse nip aqui Ver se nós conseguimos tirar aqui Pra vocês verem Tá tirando com o alicate corte, ó É isso aí, rapaziada É isso aí Vou pegar o alicate corte ali Que é melhor Pera aí Certo, rapaziadinha? Ó Esse aqui Vou mostrar pra vocês, ó Esse aqui não saiu legal, não, ó Esse aqui saiu Quebrando Saiu Esbagaçando tudo Certo Mas esse aqui Eu já consegui aproveitar, ó É o nipzinho Consegui aproveitar Agora esse aqui, ó Ó Show de bola Tirei Normalzinho Sem danificar nada, ó Sem quebrar nada, ó Novo, novo, novo Certo? Aí O que que eu vou fazer? Vamos aproveitar esse aqui E botar aqui, ó Ó Pra mostrar pra vocês aqui Essa aqui é a mangueira velha, ó Mangueira velha que tava furada Olha o furo, ó Dá pra vocês verem o furo aí, ó Ó Olha o furo aí Tá vendo? Fica roçando em algum cantinho Aí furo, ó Olha o furinho Ó Isso aqui vaza um amedonho, isso aqui Aí isso aqui é Lixo Tá pra cá Aí aqui, rapaziada Nós vamos montar agora com essa cabeça aqui, ó Vamos montar com essa cabecinha aqui Assim Pegar de uma Ô bichinho Vamos botar aqui devagarzinho, ó Aqui devagarzinho Só no talento Ó Vamos botando pra dentro Ó Ó Certo, rapaziada, ó Certo, rapaziada, ó Aqui já tá no canto, ó Aí, galerinha A foca é essa aqui que tava lá, ó A foca nós bota por aqui, ó Olha o rapaziada, ó Olha o rapaziada, ó Fizemos o Tem uma pó pra não esquecer, viu? Não esquecer Aí vamos dar mais uma pancadinha aqui pra ficar Isso aqui, galera, acontece muito quando você tá na estrada, sabe? Você tá na estrada, no prego Sozinho Aí você, meu Deus, e agora? E tal Aí você, isso aqui já serve Já é um macetezinho que eu ensino já pra galera Pra galera poder sair do prego, sabe? Ó Só o ouro, viu? Novo, ó Ó Novo, certo? Isso aqui eu já tirei de jeito do prego Isso aqui Tem certo tipo de mangueira no caminhão Que fica Fica coisando Agora a gente vai, ó Vamos botar essa aqui agora Vou botar aqui Aí eu vou mostrar pra vocês o final aí, certo? Pra não ficar muito grande Certo, rapaziadinho, ó Recuperado Nip trocado Certo? Aí sobrou Ó Esse aqui é o outro O outro que eu tirei, ó Tá vendo aí o outro? Pronto Agora aqui, galera Sobrou essa poca e esse nipzinho Aqui eu vou guardar pra outro Outro A ocasião Beleza? Vou mostrar pra vocês aí Que é possível trocar um nipzinho desse Você trocar com paciência Calma, você troca Reaproveita Reaproveita Certo? Agora eu vou montar lá no dosão Quando estiver pronto Eu mostro pra vocês aí Que esse vídeo tá ficando muito grande Beleza? Vai com nós Beleza, rapaziada? Voltamos aí Fazendo gravação Galerinha Eu não filmei essa parte pra vocês Porque essa parte aqui É embaixo do caminhão E não dá pra gravar Não tenho condição de gravar não Tentei gravar aqui Mas Fica muito ruim Gravar debaixo do caminhão Tem que ter Tem que ter um equipamento Certo pra gravar Porque eu gravo com o celular Não ficou legal não E vou apagar O vídeo aí Galerinha Já botamos lá embaixo Certo? Já botamos Já botamos lá embaixo É só um T, rapaziada É só um T Certo? É só um T assim, ó A mangueira vai Encaixa na ponta dela E você aperta Não tem segredo Tem facinho Não tem segredo Aí, galerinha É o seguinte Aqui Deixa eu virar mais pra vocês Ver se vocês conseguem enxergar ali dentro Não sei se vocês estão vendo Mas eu vou mexer Ó A mangueira eu emendei aqui E deixei com a emenda que estava Tá aqui minha mão aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem Fiz essa emenda Dei um calorzinho aqui com isqueiro Na mangueira Dei um calorzinho com a mangueira E Tchá dentro Certo? Botei na pressão Quando esfria Aí ela fecha aí Só tira cortando agora Certo, rapaziada? Pra garantir Eu peguei um velho aramezinho Porque eu não tenho pra braçadeira, rapaziada Eu não tenho braçadeira De este tamanzinho aqui Pra botar Uma mangueira de 12 milímetros Não tenho Aí pra não ficar o negócio Só com a quintura Porque isso aqui é uma mangueira de alta pressão Certo? Tem pressão Aí eu digo Rapaziada não tem uma braçadeira Mas eu vou Deixa eu virar pra mim aqui Pra vocês entenderem Não tem abraçadeira Mas eu vou Garantir Aí eu peguei um aramezinho ali Do jeito do aramezinho A velha gambiarra Marriu um aramezinho Dei uma volta E acolchei lá Só pra garantir Não vai sair Agora Cadê? Já perdi Tá aqui Só tenho esse Rapa de tatu aqui, rapaziada Só tenho esse Não tenho mais Abraçadeira, né? Não sei como é que na região De vocês chama A gente chama de Rapa de tatu É Presilha É um bocado de coisa Um bocado de xibir Agora eu vou ver Se eu consigo botar Ele num canto aqui, rapaziada Pra não furar mais Não ficar enroçando em nada Certo? Falo aqui pra trás Dessa peça Aí eu vou botar Mais pra lá Um pouco Pra ela ficar bem Bem no cantinho dela Vai ficar garantido Sabe? Ó Tá bem aqui assim Olha aí galerinha Eu Pronto Pronto galerinha Prendi lá com o Rapa de tatu Ajeitar esse aqui Corta esse aqui Isso aqui tá muito grande Não sei se é desse tamanho Aí Galerinha Agora Aqui tá tudo resolvido Tem coisa aqui Que dá pra botar Coisa aqui debaixo Certo rapaziada Esse caminhão Eu tenho que dar uma lavada Nele aqui embaixo Eu não lavei esse caminhão Embaixo ainda Eu vou pulverizar Isso aqui Tudo com óleo Pulverizar Dá uma lavada Bem lavada Aqui embaixo Dá uma pulverizada Bater um Produto aqui debaixo Pra mim Conservar essa cabinha Porque aqui ó Aqui rapaziada Ó Isso aqui tudo Eu tenho que tirar Isso aqui ó Isso aqui é ferrugem Eu tenho que dar um Ferrugem não Não é ferrugem É Se eu não cuidar Vai dar ferrugem Eu tenho que passar um produto aqui Passar uma tinta aqui Um óleo Pra não Não furar lá Não furou Só que tem que dar um produto Né Beleza rapaziada Aí esse videozinho aí Foi um videozinho simples Mais um videozinho Muito bom Pra galera aí que Que esteja precisando Dar uma mangueira fura O cara Bicho machado O Paulo do Jacaré ensinou Ó Aí você já vai lá Já tira o nipzinho Com cuidado Tem que ser com muito cuidado Porque senão Você estraga o nipzinho Que é de De latão Ele Certo Aí você dá um Dá um grauzinho lá Que dá certo Você sai do prego Uma vez eu Fiz um Não foi nem eu Tava lá no areal Lá onde a gente fica No Na área de aguardo da gente Aí chegou um colega da gente Com um caminhão vazando muito ar Vazou Furou A principal mangueira do caminhão O Dele é um É um Meu Deus O nome do caminhão É um Volvo 360 É um Ué meu Deus O nome Fugiu o nome da cabeça Do caminhão do cara Macho É um Volvo Teto alto Como é o nome do caminhão Meu pai É um É um Volvo 340 Teto alto Eu não me esqueci o nome do caminhão Aí galera Ele chegou para mim Pode mais me ajudar aqui Que eu tenho que fazer essa entrega aqui A mangueira furou A mangueira furou Rapaziada Ali Do outro Do lado de lá Do lado do Embaixo do pneu Ali no pneu Ali da dianteira Mangueira Furou A gente foi lá Trocou o nipzinho Do jeito que eu fiz aqui no meu agora E ele Até hoje está rodando Beleza Tem muita gente que usa Aqueles engates rápidos Mas aquilo ali não presta Eu não gosto daquilo Não gosto Beleza rapaziada Aí vamos fechar aqui A bicha da bateria Vamos fechar aqui A Vou fechar aqui Certo rapaziada E já está finalizado Rapaziada Graças a Deus O caminhão já está Está com o balão cheio Viu rapaziada Está com o balão cheio Vou mostrar para vocês Está escutando aí Agora rapaziada Não sei se vai dar para vocês escutarem Está escutando Tem uma mangueira aqui Do rodoar Ela está vazando Tem que tirar esse vazamento De ar Beleza Galerinha Esse vídeo está ficando muito grande Já Galerinha Pedir a vocês aí Deixar seu like aí Compartilhe esse vídeo E se inscreva aí embaixo Se inscreva aí embaixo Que ajuda muito o canal A cada vez mais crescer Beleza Tamo junto Muito obrigado aí Por mais de dois mil inscritos E que Deus abençoe A todos vocês Quem chegou aqui No final do vídeo Muito obrigado Que Deus abençoe Amém Tudo de bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí